1, 2, 3, 4 Filmei, tá filmando ainda? Filmei, tá filmando o jogo todo Alguém do jeito que se matou o jogo todo Quem vai querer filmar? Quem tu vai assistir de fora? Foi daí que eu bati? Foi, foi Vai pra trás, viu? Ei, afastei todo mundo Fala aí, meu gulento Fala aí, pegar aquele negócio aí pra marcar o pena Desse negócio que ele tá fazendo illé Maspa, vai lá É longe Fala alguma coisa aí, Arthur Fala o quê? Lá Eu sou bonita Depois fala, vi uns esses coisas Olha o twitter nesse arquivo da comunidade. Meta canudo! Eu não sei o que você pensa não, eu vou metendo de cura. Mas eu fiz tudo mesmo, acho que eu falei. Vai Alex! Flipada você! Boa! Quem é agora? Chuta! Agora tem quem bate! É Thiago! Thiago vai sair! Aê! Tá quanto? 3-2 né? 3-2 Bora Alex! Bora Alex! Quer que ele pegue a fé e você perde. Vai perder! Não tem mano amigo! Aê! Nunca se jantar um roleiro mano! É que se acaba! Bota lá a comunidade! É tu agora! Arthur! Sou eu! Não pô sou eu né não! Sou eu não não! Sou eu! Filma ai! Tá filmando ainda! Ei! É mais pra cabo! É o 1! É o 1! Foque! É o 1! É o 1! É o 1! Acabou? Acabou! Bota um pênalti do caralho! Bota um pênalti do caralho! Bota um pênalti do caralho! Eu não vou chutar não! Acabou! Uma garotando de mim! Acabou o jogo! Toma ai! Você que é o dono! Bota um pênalti do carro!